Batalha de tanques na frente leste Ao nascer do sol, tanques alemães iniciam um contra-ataque Estucas entram também em acção Aqui não foi disparado um único tiro Os observadores alemães reconheceram em tempo que se tratava de tanques camuflados O comandante procura os tanques verdadeiros Aqui estão Canhões de assalto entram em acção Os primeiros prisioneiros Infanteristas alemães continuam o contra-ataque Da frente de guerra da Itália De artilharia e de grandes unidades blindadas Os combates pela teste de ponte de túnel Tornaram-se tão violentos Fazem lembrar as batalhas de material mais encarniçadas Desde a grande última guerra Canhões pesados da DCA alemã Na defesa contra ataques aéreos inimigos Um atareio incendiado precipita-se ao chão Aspecto de um campo de batalha A estrada da Prilha Os fios de telefonia de um posto de comando Unidades de assalto de uma divisão de peraquidistas Entram nas posições abandonadas pelo inimigo Impactos de artilharia pesada inimiga A estrada da Prilha A estrada da Prilha O grupo de prisioneiros anglo-americanos Um campo minado com as minas escavadas Acabam até cair definitivamente em poder dos alemães São estes os sobreviventes de um grupo de combate anglo-americano Cercado, aniquilado ao sul da Prilha A estrada da Prilha A estrada da Prilha A estrada da Prilha A estrada da Prilha